Olá, seja bem-vindo ao nosso guia de estudo prático da Palavra de Deus. Nós vamos para o nosso estudo adicional. Essa semana nós estudamos sobre filhos da promessa. O nosso texto para memorizar foi Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E olha, não foi fácil a vida de Abraão. Deus chegou para Abraão e simplesmente disse para ele, olha, sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele acreditou na promessa de Deus, confiava na promessa de Deus. E é um exemplo para nós acreditarmos na promessa do Senhor, confiarmos na promessa dele. E pense numa coisa, todas as promessas que Deus fez para Abraão não se cumpriram de maneira alguma quando ele estava vivo. Nem todas as promessas se cumpriram quando ele estava vivo. Na verdade, a promessa de ser uma grande nação demorou 400 anos para se cumprir. O povo de Israel só foi sair do Egito 430 anos depois do chamado de Abraão. Mas mesmo assim, ele acreditou. Mesmo assim, ele confiou. Mesmo assim, ele se tornou notório por conta da fé, por conta da sua obediência, por conta da justiça de Deus na vida dele. E o mesmo pode acontecer comigo e com você. Mas se você quiser ver algum comentário adicional sobre o estudo da lição da semana, eu queria aqui falar para você que você pode ler Patriarcas e Profetas, páginas 132 a 144. Abraão em Canaã vai dar, com certeza, um vislumbre geral de como foi a experiência de Abraão em Canaã. Mas é claro, o principal dessa semana é nós entendermos que a promessa de Deus para Abraão não era apenas para Abraão, era para um povo, uma nação, para cada um de nós que aceitamos pela fé os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, o amor de Deus e o aceitamos como Salvador nas nossas vidas. E essa promessa não se referia a uma nação aqui na Terra, mas com certeza essa promessa se referia a Canaã Celestial. Todos os patriarcas acreditavam nessa promessa real de Deus. Não era de uma morada terrestre, mas era de uma morada celestial. Imagine vocês que durante essa semana nós podemos refletir um pouquinho sobre como vai ser esse novo mundo que Deus preparou para mim e para você. sem lágrimas, sem dor, sem choro, sem tristeza. Eu almejo por esse dia. E você, que essa seja uma realidade para você e para mim, essa promessa maravilhosa possa fazer com que o nosso coração vibre pela certeza que vamos encontrar com o Senhor. Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado pelas promessas maravilhosas que Ele tem derramado sobre nós. Que possamos acreditar como Abraão acreditou. que possamos crer como os patriarcas creram. E que possamos ficar firmes nessas promessas, independente do tempo. Abençoa de maneira muito especial esse nosso dia. Certos da Tua proteção e das Tuas promessas sobre nós, nós te suplicamos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Muito obrigado por acompanharmos durante essa semana. E não se esquece, tá bom? As promessas de Deus estão sendo protegidas porque Ele é nosso Espírito. Que Deus te abençoe. E não se esquece, tá bom?